Vai comprar seu Tirtaro, não perca o gente, nesse final de semana, aqui na Sulato, com a parceria BV Hiper Saldão, meu carro novo. É aqui na Vila de São Miguel, 7.900, o telefone é o 203051. É pra você, não perca tempo. Fala aí, Adilson. É isso aí, L1H1 2015, 33.000 km, só nesse final de semana, 112.900. Corre pra cá pra buscar. Pronto, entrega pra você. Fala mais aí, Fafá, o que tem aí? Condutor Escolar, volta às aulas 100%, aqui na Sulato, temos Topic, a pronta entrega. Dá uma olhada também pra você que precisa de carro zero, nosso estoque tem a pronta entrega, L1, L2, L3, furgão, é isso aí, Silvano? É isso mesmo. Temos também, ó, Kia, Bombo, HR, Vexo, Fiolino. Gente, é o maior estoque, 0.9 e 100.9 e ultimitados da Tati São Paulo. É tudo a pronta entrega, é comprometimento, é responsabilidade, é Sulato, Mix e Van. Vem pra cá, vem.